A Comunidade Canção Nova retomou neste domingo o tradicional Encontro da Divina Misericórdia após dois anos de pausa devido à pandemia. Louvor, adoração e a Santa Missa contaram com a participação dos fiéis no Centro Paulo VI em Fátima. Uma devoção que tem como principal característica a confiança em Deus. Recorda o orador do evento, Padre Toninho. E com certeza hoje o céu se encontra em festa, porque esse povo que está aqui, a festa que nós fazemos não é para nós enquanto Canção Nova, mas é para esse povo que está aqui, que gostam, que vibram e que tem essa devoção tão grande a Jesus Misericordioso. Com certeza o povo de Portugal é um povo sedento desta misericórdia, porque a Canção Nova ajudou este povo a ter esta espiritualidade, se tocar sete anos, então eu percebo que a cada ano que nós fazemos a festa da misericórdia, o nosso povo aqui vibra, gostam e celebra e querem viver essa espiritualidade da misericórdia. Momento especial foi a oração do Terço da Misericórdia, obra espiritual característica da devoção propagada por Santa Faustina Kowalska. Para aqueles que rezam pelos meios de comunicação, foi um dia de encontro com o povo que diariamente se une a essa devoção. Este desejo do povo é perceber os discípulos que estavam lá com medo, e aparece Jesus no meio deles e dá para eles a paz, a alegria e dá para eles o fruto da sua entrega na cruz, que é mesmo o perdão e a misericórdia. Depois de viver dois anos sem a festa da misericórdia devido à pandemia, então é uma vitória estarmos aqui com este povo e é uma vitória podermos juntos tomar posse da graça de Deus que se estende a tantos que estão em casa, que ainda vivem na solidão, que ainda temem tantas coisas, né? Mas experimentar este mar misericordioso que jorra do coração de Jesus. Jesus, eu confio em nós. Essa devoção que atrai tantos fiéis é também um sinal de comunhão eclesial. Hoje, na igreja em todo o mundo, celebra-se a misericórdia. No Vaticano, durante a celebração, o Papa afirmou que a misericórdia divina consola durante o cansaço. A este ponto, ele comentou a incredulidade de Tomé, que não escandaliza Jesus. Pelo contrário, o trata com benevolência, o que o leva a exclamar, meu Senhor e meu Deus. É uma bela invocação, afirmou o Papa, que pode ser repetida ao longo do dia diante dos desafios. Atitude de quem vive a espiritualidade da misericórdia. Estou muito feliz e há uma festa maior. Para mim, Jesus fazer uma festa, para mim que sou pecadora, ser convidada por Jesus para uma festa, para mim é uma coisa maravilhosa e eu quero trazer todos os meus amigos a essa festa. Portanto, hoje tenho aqui um autocarro. A festa da misericórdia tem muita importância na minha vida, porque me fortalece a minha fé. Todos os tipos de sofrimento que venho tendo ao longo da minha vida, tribulações, eu recorro ao terço da misericórdia todos os dias. Peço a intercessão da Irmã Faustina, da apóstola da misericórdia. Nesta chuva de graça e de misericórdia, ao contemplar e venerar esta imagem, deseje profundamente receber do coração de Jesus toda a graça, todas as graças que Ele tem reservado para mim e para você esta hora.